Você sabe a diferença entre ser um fracassado e se sentir um fracasso? Você sabe essa diferença? Muita gente confunde. Tem gente que às vezes diz assim, ah, eu sou um fracassado. E ele diz isso porque ele fracassou em alguma coisa. Então veja, é muito importante que você saiba essa diferença. E eu quero falar sobre isso com você nesse vídeo aqui. O nome dele é 5 Erros Bobos que Fazem Você Se Sentir Um Fracasso. Então entenda uma coisa, olha, todos nós somos fracassados. Eu, você e várias outras pessoas. Por que nós somos fracassados? Porque todos nós fracassamos em várias coisas, claro. Quando você era criança, talvez você não se lembre. Nas primeiras vezes que você tentou andar, você fracassou. Quando você foi aprender a andar de bicicleta, você fracassou. Quando você foi aprender a escrever algumas coisas, você fracassou. Quer dizer, a nossa vida é repleta de fracassos em todos os sentidos. Porém, não quer dizer que você é um fracasso. Você pode ter fracassado em algumas coisas, como eu. Mas nunca se ache um fracasso. Só que essas 5 coisas que eu vou dizer para você, são erros bobos, mas perigosíssimos. E muita gente comete. E aí a pessoa fica se sentindo um fracasso. E quando você, presta atenção, quando você se sente um fracasso, então isso quer dizer que se sentir um fracasso quer dizer que usou, juntou o seu pensamento, pensamento de fracasso com autoestima lá embaixo, com autoimagem arranhada, autoconfiança zero. Aí junta as suas emoções que estão no cérebro e junta com os sentimentos que estão no seu corpo e pronto. Aí é onde você foi para o poço sem fundo. Então preste bastante atenção. São 5 erros bobos, mas que você deve evitar a todo custo. O primeiro deles está na sua maneira de acordar. Os primeiros pensamentos que você tem quando você acorda. Vigie isso. Quer um conselho? Logo que você abrir os olhos, agradeça por estar vivo. Tome um grande copo d'água que você deve deixar já na cabeceira da sua cama. E pule imediatamente da cama, especialmente se você está enfrentando algum problema. Segundo, o que você deve fazer? Imediatamente, se você tem hábito de fazer uma atividade física, já ponha sua roupa de ginástica e vá fazer alguma coisa. Antes que fique aquela preguiça, aquela coisa toda. Logo que você for para o banheiro, já escove os dentes e de preferência use enxaguante bucal. O seu cérebro recebe essas notificações e é muito melhor assim. Terceiro, se você não tem hábito de fazer atividades físicas, mas como eu, tem hábito de tomar um banho de manhã, tome um banho nunca fervendo, só quentinho e logo depois dele você toma um banho frio e logo depois você põe a água para gelado. Você não tem ideia do que isso faz para a tua saúde, para o teu cérebro e todos os órgãos do teu corpo. Por quê? Ah, Ivan, mas é o choque térmico, esqueça isso. As pessoas falam besteiras, as pessoas falam aquilo que não sabem. Aqui no interior paulista a gente costuma dizer, sabe o que dessas pessoas? Ouviram o galo cantar e não sabem onde. Ninguém está falando de choque térmico, eu não estou dizendo para você sair de uma água fervendo e ir para a água gelada. Entenda bem, volta um pouco o vídeo e você vai entender o que eu falei. Quarto erro é ficar comentando com todo mundo os seus fracassos, é ficar comentando com todo mundo as suas dúvidas, os seus medos, os seus receios. Veja, eu tenho certeza que você vive cercada de gente derrotada, de gente negativa, de gente fracassada. Por que eu tenho certeza disso? Porque o mundo está repleto dessas pessoas. Nunca comente as suas dúvidas com o pessoal perto de você. Nunca comente as suas falhas com as pessoas perto de você e principalmente, anote aí, nunca comente os seus planos com as pessoas perto de você. Esse é um erro terrível, é um erro bobo, mas terrível. Porque as pessoas, elas não conseguem, então elas querem te convencer que você também não consegue. Elas são fracassadas. Elas são um fracasso. Mas elas gostam de dizer que você também vai ser. Porque como elas não conseguem subir, elas querem te manter para baixo. Você já conhece a história dos caranguejos dentro da rede que fica dentro da água? Eu tenho certeza disso. Eu não preciso contar aqui para você. E o quinto erro bobo, sabe qual é? O quinto erro bobo é você gastar mais do que você ganha. Muitas vezes você não percebe. Mas faça conta, uma vez, sabe o que eu fiz? Uma vez quando eu comecei a prestar atenção nisso, eu fiquei dez dias sem comprar uma cerveja. Todo dia eu comprava uma cervejinha para tomar. Se eu falar para você quanto eu economizei em dez dias sem comprar cerveja, provavelmente você não acreditaria. E quando a gente fala isso para as pessoas, elas acham que é bobeira. Aí vive sem dinheiro e se sente um fracasso. Então tenha sempre dinheiro com você, pense bem antes de comprar alguma coisa. Eu não estou dizendo para você ser um cara avarenta, uma mulher avarenta. Não é isso. Olha, cinco erros bobos, mas eles matam você sem que você perceba. São inimigos interiores. Você gosta desse tipo de assunto? Eu vou te falar o seguinte, olha. No meio do mês de setembro, tem um link aqui embaixo, da Semana do Destino Milionário. Eu vou fazer uma mentoria online que você vai desacreditar tão boa que ela é. Ela começa na metade de setembro. O link está aqui abaixo para você fazer a sua pré-inscrição. Está no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. Faça a sua pré-inscrição e vem comigo. Você vai ficar encantado. Eu vou te mostrar o mapa do destino milionário. Eu vou te mostrar como é que eu cheguei de uma vida de classe média trabalhadora endividado a empresário milionário e muito bem sucedido com a vida que eu tenho hoje. Não apenas no sentido de dinheiro. Eu tenho uma vida completa. Se você me acompanha, você já sabe disso. Eu quero mostrar isso para você, ensinar o passo a passo. Por isso é que eu estou te convidando. Então aí eu deixo a porta aberta para você. Assuntos como esse, que foram tratados aqui bem superficialmente, eu tratarei com propriedade lá. Eu sei que você está gostando desse vídeo. Sabe como eu sei? Porque eu estou fazendo com todo o amor do mundo. Então se você está gostando, eu sei que você vai compartilhar também. Compartilha com outras pessoas que, assim como você, não querem mais se sentir um fracasso. Porque creia, você pode ter errado, mas você não é um erro. Você pode ter fracassado algumas vezes como eu, mas você não é um fracasso. E é importante que você saiba disso. Deixa o teu like para mim. Compartilha e comenta. Quero saber o que você achou desse vídeo. E se você estará comigo para conhecer o seu destino milionário. Te vejo no próximo vídeo.